que após as chuvas darem uma trégua, algumas obras de infraestrutura foram retomadas aqui em Três Lagoas. Entre elas, as obras de drenagem da Avenida Jari Mercante. A empreiteira contratada pela Prefeitura já iniciou as escavações e colocação de tubos que fazem parte do sistema de coleta de água pluvial. Resolver os problemas dos grandes alagamentos nessa região de Três Lagoas sempre foi o anseio dos moradores. Como explica o secretário de infraestrutura, Osmar Dias. Então, a obra da Jari Mercante é uma obra esperada por todos. Três Lagoas vai fazer 108 anos esse ano e praticamente até hoje a gente teve esse problema crônico que é aquela baixada ali da Jari que a gente fala. Então, assim, a gente espera que no máximo em 12 meses essa obra vai estar conclusa. Então, a gente vai ter um resultado bem positivo para toda aquela região. Uma vez que a empresa que foi contratada pelo município já iniciou, eu já entrei em contato com a empresa que ganhou por parte da GESU. Hoje eles iriam já estar começando a escavação, mas em decorrência que já ontem choveu, hoje eles já não conseguiram. Mas se tudo der certo, semana que vem, a segunda empresa também já vai estar trabalhando, eles já estão montando um canteiro de obra. As obras de pavimentação e drenagem da Avenida Jari Mercante são executadas por duas empresas. Uma de responsabilidade do governo do estado e a outra etapa de responsabilidade do município. Fracionada em duas etapas. A primeira etapa é da GESU. A segunda etapa é do município. Então, assim, elas vão estar andando juntas, porque essas duas obras, quando elas forem finalizadas, a gente vai dar a continuação de um projeto que está paralisado, que é do Vila Nova e Alvorada. Sem a Jari, hoje fica inviável as duas obras, porque tem a interligação das drenagens. Então, a gente precisa dar o destino final, que é na Jari Mercante. De acordo com o secretário de infraestrutura, as duas empresas vão executar drenagem e pavimentação. As duas empresas, o projeto é drenagem e pavimentação, tá? E aí, dentro disso, depois vem a parte de iluminação, ciclovias, mas isso aí já está tudo dentro do projeto. Isso tudo dentro desse valor de 40 milhões, já prevê todas essas outras obras? Só não a iluminação. A iluminação, porque assim, ela foge do objeto, né? Porque a iluminação é ornamental, então ela é diferente. Mas ciclovias, passeios, bancos, tudo isso aí já está incluso dentro do projeto. Antes mesmo da empresa iniciar a colocação das tubulações, alguns moradores questionaram a qualidade das tubulações utilizadas na canalização. O segmento da drenagem que nós estamos fazendo hoje, a gente está acompanhando o quê? O mercado. O mercado hoje, ele está extinguindo as drenagens de concreto. Por ser pesada, difícil a logística, difícil a instalação, esses agora são os PADs que são de plástico, para você ter ideia, uma barra de 6 metros, ela pesa 400 quilos. Então, elas não são leves. Só que assim, elas têm um formato para trabalhar, elas não podem trabalhar com carga dentro da tubulação. Ela tem que estar trabalhando aliviada. Por isso que se exige uma topografia mais apurada, um trabalho mais refinado, para que essas drenagens não fiquem com água dentro do tubo. Porque ela não tem esse poder de segurar a água. É onde ela explode, foi o que aconteceu lá na... É ali no Jardim Dourados, que teve aquele problema, que abriu um buraco ali. Então, porque ficou a água parada dentro da tubulação. A gente resolveu o problema do piscinão e acabou o problema. Agora, a gente só está esperando voltar as usinas, para a empresa ir lá e fazer a manutenção e deixar o pavimento perfeito novamente. Quando as chuvas são intensas, a situação da Avenida Jari Mercante fica crítica. O acúmulo de água é muito grande. A rua fica parecendo um rio. Por isso que essa obra de macro-drenagem se faz necessária para a captação das águas de chuva. O secretário explica qual será a destinação desta água. É Corgo do Onça. Porque nós temos o Jardim Brasília e o Corgo do Onça. Que, na verdade, lá na frente, depois da BR, os dois se unem, faz uma linha só e desce para o rio. E aí vai resolver o problema de alagamento em toda aquela região do Alvorada? Exatamente. Uma vez que a gente vai conseguir captar essas águas lá em cima também. Porque a gente tem outras situações que é o quê? A gente, com esses projetos, que nem o Vila Nova, Essa água vai ser tratada, a gente vai captar ela lá também. A Wils Carvalho Viana, que é um problema crônico ali daqueles moradores, ela também vai ser toda canalizada, drenagem ali, desde lá de cima, onde vem do piscinão do Paranapungá. Toda aquela extensão vai ser também coletada por BLs ali, para quando chegar na Jari também, ela não vai estar naquela sobrecarga que tem hoje, que é o que causa aquele problema crônico ali ao lado da Mariolália. Então a gente vai coletar essa água tudo lá atrás para amenizar aquele problema crônico. Então, assim, hoje um dos problemas que é o nosso gargalo é aquela baixada da Alvorada, que é a Mariolália, aquela região ali. Então, assim, isso já está previsto que aquele problema vai ser sanado, assim como o Wils Carvalho Viana, que é outro gargalo, que é aqueles moradores ali, já anseia por isso, há muito tempo tem moradores ali que eu conheço, já presenciei o sofrimento deles. Mas é aquela situação, né, Ana? A gente não consegue resolver todos os problemas na medida da necessidade da população. Infelizmente, não é assim que funciona. Mas, aos poucos, a gente está conseguindo resolver.